Bem-vindo a Itaipu, uma referência em inovação e sustentabilidade na transição energética global. À medida que o mundo avança para fontes de energia mais limpas, Itaipu está na vanguarda, liderando com seus esforços pioneiros em energia renovável. A energia hidrelétrica, solar e eólica são forças complementares nessa transição. Enquanto a solar e eólica são intermitentes, a hidrelétrica fornece uma base estável e confiável, garantindo um fornecimento constante de energia. Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, desempenha um papel crucial nessa energia. Seu vasto reservatório atua como uma enorme bateria, armazenando energia e equilibrando a rede quando a produção solar e eólica oscila. Mas o compromisso de Itaipu não se limita à hidrelétrica. Estamos ativamente apoiando o desenvolvimento de tecnologias de energia solar, biogás, biometano, biocombustível sintético e hidrogênio. Através de projetos inovadores e parcerias, Itaipu está promovendo o crescimento dessas fontes renováveis, impulsionando a pesquisa e o desenvolvimento para criar um futuro energético sustentável. Nossas iniciativas não apenas contribuem para um meio ambiente mais limpo, mas também apoiam as comunidades locais, criando empregos e promovendo o crescimento econômico. Junte-se a nós nesta jornada rumo a um mundo mais verde sustentável. Juntos, podemos aproveitar o poder da natureza para construir um futuro mais brilhante. Juntos.